Oi gente, eu sou a Lia, esse é o Aliatória e hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência com o coletor menstrual. Eu demorei bastante, pensei muito, e acabava não comprando. Eu ficava com medo de investir dinheiro naquilo e não me adaptar. E aí no comecinho do ano eu falei, bom, essa vai ser uma das minhas metas pra 2021, e logo em janeiro eu já comprei o coletor. E não está sendo fácil. Enfim, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Existem muitas marcas já no mercado, eu vi muita resenha boa, muita coisa boa a respeito dessa marca, então resolvi comprar. Eu comprei um kitzinho que vem no coletor e um copo esterilizador. Tem várias diferenças de tamanho de coletor, mas o meu é esse. Ficou meio bonitinho. Bom, ele é super flexível, absolutamente comum, sempre me assou, sempre me deixou machucada, ainda mais com o calor e tudo mais. Então assim, o primeiro ponto positivo do coletor é que você, quando você consegue colocar ele direitinho, você esquece que você tem alguma coisa ali coletando o seu sangue menstrual. Então isso te dá muita liberdade. Eu tô no meu terceiro ciclo e eu ainda tenho muita insegurança pra sair na rua. Nos dias mais críticos eu ainda coloco protetor diário, né, aquele absorvente bem pequenininho, porque dá tempo de eu correr e ajustar ali se tiver alguma coisa errada, se começar a vazar. Mas cada vez tô me acostumando mais com ele. Quando chegou eu dei uma assustada na hora de colocar na primeira vez. Não que ele seja enorme, só que tem várias dobras, né. E é muito difícil você saber se ele abriu. Então assim, pra mim, depois de muito estudar nesses três ciclos, a melhor dobra é essa daqui, que eu não vou saber o nome. Não sei o nome dessa dobra, mas assim é muito mais fácil dele abri-la dentro. Algumas vezes já aconteceu de vazar, mas vaza bem pouquinho, ele não pega o vácuo. Então assim, eu não sou a melhor pessoa pra explicar como utilizar, porque eu também tô aprendendo. Bom, pra falar do tamanho, a gente tem que falar também desse cabinho dele. O cabinho era maior e eu cortei, porque nos dois primeiros ciclos eu sentia que tava me incomodando. E assim, eu fiquei com medo de cortar logo de cara, né. Porque eu falei, bom, será que eu não tô colocando direito, enfim. Mas aí no terceiro ciclo eu falei, bom, acho que realmente ele tá grande. Então eu cortei um pedacinho e aí ficou perfeito o tamanho. Eu até guardei aqui pra mostrar o tantinho que eu tirei. Era isso aqui que me incomodava. Esse tantico aqui. Então eu cortei esse pedacinho e aí ele ficou perfeito. É uma super economia, ele dura até três anos. Não precisar ficar comprando absorvente todo mês é maravilhoso. E ele é super ecológico também. Não vou entrar em detalhes de, ai, quantos absorventes uma mulher usa durante a vida, enfim. Nem todo mundo vai se acostumar com o coletor. Mas realmente, assim, ele é super ecológico. Cada vez mais a gente vai explorando ali o melhor jeito de colocar, pra tirar, a melhor dobra. E a gente vai se ajustando. Eu tenho duas amigas que falaram comigo que estão usando e realmente elas disseram que o começo foi bem complicado. Mas falaram, não desiste. Porque você vai entendendo ali a dinâmica da coisa, como colocar, como tirar e o melhor jeito, a melhor dobra. Não desista porque uma hora dá certo. Você vai conseguir se entender com ele. Liberdade econômico, ecológico e não machuca. Eu senti, nesses três ciclos que eu tô utilizando, que aumentou um pouquinho a minha cólica. Não é nada absurdo, mas eu sinto um pouquinho mais de cólica, né, nesses três ciclos que eu tô utilizando o coletor. Gente, não dá pra fazer cocô com o coletor. Eu não consegui. Se você consegue, comenta aqui embaixo. Se você usa o coletor e consegue. Porque eu não consegui. A impressão que eu tenho é que ele vai sair junto com o cocô. Então, não consegui e não teve jeito. O jeito mais fácil pra mim é de colocar. No banho. O tira e tá sujo. Aí você põe de novo. Então, no banho é mais confortável de colocar e tirar e tentar ir ajustando lá. Bom, com o coletor você consegue ficar até 12 horas com ele. 12 horas é sossegado. Mas o máximo de tempo que eu fiquei, eu acho que foram umas 9 horas, né, período da noite, assim, tipo, dormir com ele. É muito confortável dormir com ele. E com ele eu fico muito sossegada. No primeiro ciclo nem tanto, mas no segundo e no terceiro já foi, assim, maravilhoso. As noites de sono são super tranquilas. Olha, acho que é isso. Eu vim aqui falar a palavra pra outras mulheres, pra outras pessoas que menstruam, enfim. E acho que todo mundo devia tentar experimentar. Porque além da economia, ele é super ecológico. E eu só vi vantagem. Quer dizer, tem alguns contras ali, mas enfim. Esses contras acho que vão diminuindo com o tempo. E assim, fora o cocô, acho que nada muito grave. Eu não consegui, mas acho que deve ter gente que consegue. Enfim, você consegue fazer cocô com o coletor? Comenta aqui também. Gente, não esquece de se inscrever no canal. Indica aí pros amigos. Que aí você tá dando uma força aqui pro aleatório. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí que tipo de... De absorvente vocês utilizam. Se vocês usam outras marcas de coletor, enfim. Quero saber de vocês também. Ah, se tiver meninos assistindo também. Indica aí pra namorada, pra esposa, pra amiga. Fala do coletor pra mulherada. Fala pras pessoas que menstruam. Do coletor. Porque realmente foi uma mudança significativa na minha vida. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo. Tchau.